Noite de Jogo, orgulhosamente, apresenta uma edição Dice Masters Podcasts, estrelando Joana da Arte, como Promessa, Lucas, Mestre Taverneiro, como Kurkan, Ícaro Hod, como Boris, Joe Howen, como Bazoo, e Dan Zabot, como Narrador Uma Aventura de Dungeons & Dragons, 5ª edição Os Piratas de Areia, 1ª parte Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Noite de Jogo Eu sou Dan Zabot e estamos começando hoje com um novo formato aqui pra vocês Fazendo mais uma aventura de RPG Hoje numa ambientação similar ao que vocês estão acostumados Mas também trazendo uma parte diferente do que vocês já viram Mas antes de começar a falar e de entrar direto no assunto Eu gostaria que as pessoas aqui com quem estou presente pudesse se apresentar Pra evitar qualquer tipo de problema eu vou chamar as pessoas nominalmente Então vamos começar com o Jô pra se apresentar Meu nome é Jô, eu sou produtor de cinema, nas horas vagas mestre do Noite de Jogo Porém hoje, hoje Daniel, eu não estou mestrando Hoje eu estou jogando e a minha vingança será terrível Então tá, na sequência a gente vai para a Jô Pra gente já acabar com essa confusão logo de cara Ou criar, né? Não sei Oi gente, eu sou a Jô Eu sou a Joana Eu sou produtora de conteúdo Eu crio conteúdo de RPG nas redes sociais Eu tenho doutorado em teatro Sou atriz Gosto de trabalhar com direção de arte E bonecar muito Sensacional Vamos na sequência então pro senhor Lucas, o mestre taverneiro Belezinha, galera? Ó, quem sabe, sabe, né? Mas quem não sabe, prazer, sou o mestre taverneiro Também conhecido como Lucas Crio conteúdo também Faço vídeos para inteiro, né? Muita gente me conhece por abraçar os iniciantes Principalmente em D&D, né? Muita gente entrou no RPG nos últimos três anos Por conta dos meus vídeos Então se quiser brotar lá, ouvir uma voz meio zoada Uma voz meio grave Uma voz do jeito que você quiser Tamo junto, dica de narrativa, interpretação Conteúdo de regra E é isso aí, um grande abraço, gente E a gente finalizando agora Vamos para o senhor Ícaro Bom dia, galera Boa tarde, né? Boa noite aí Agora o editor vai ter que se virar aí Gente, pra mim em primeiro lugar É uma honra gigante, gigante Quando o Daniel e o Jô falaram assim Não, a gente vai convidar um amigo pra jogar junto Nessa mesa Eu pensei, pô, vai ser muito legal Essa pessoa vai ser muito massa, né? E aí ele falou que seria eu Eu fiquei, putz, que honra, né? E agora eu tô no meio desses gigantes aqui Então sou fosaço aí Tanto do mestre taverneiro Quanto da Joana Dark Sou fosaço de vocês Aprendi muito já com os vídeos de vocês E hoje eu tenho a missão de estar aqui Eu confesso pra vocês que eu tô tremendo Mas espero representar essa galera bem iniciante do RPG aí É a minha primeira vez Sejam gentis Talvez isso seja pior do que você tem imaginado Vamos falar que é a primeira vez Seja gentis Seja exatamente o contrário do que vai acontecer Mas tudo bem Você devia ter medido as suas palavras antes, cara Não agora É, essas são as palavras, parça Vocês tem que tomar cuidado Eu sou uma verdadeira predadora da fanfic Eu tenho um amigo que tem tanto medo De fazer fanfic no RPG Que toda vez que ele joga comigo Ele diz que ele joga com bonecos anti-fanfic Ou ele joga com, sabe? Uma armadura gigante Um senhorzinho de idade Um cara completamente E desfigurado Ele sempre encontra algum motivo Que ele acha que vai deixar ele seguro Contra o fanfic Meu Deus Não tem seus objetivos no RPG William Caolha, como é conhecida por todos Recrutou cada um dos membros de sua tripulação De situações desfavoráveis Alguns foram presos injustamente Outros fugiam da escravidão E alguns queriam apenas uma segunda chance A borda do Impávida Todos são tratados com o respeito que merecem E sua capitã faz questão de recuperar E salvar todos que ela pode Pois foi assim que ela própria se tornou um pirata Mas é uma história pra um outro dia A tripulação do navio pode não ser a mais bem treinada Ou a mais poderosa Ou a mais eficiente Mas com certeza Eles são os mais unidos E os mais dedicados E agora que a gente começa a nossa aventura Quando a capitã Willie está pronta Pra conseguir a pista De um dos tesouros Que ela buscou a sua vida inteira É o tesouro que todo pirata de respeito Ele sonha que um dia Ele vai conseguir alcançar Que é o tesouro no caso Do Comandante Flecha Vermelha Lenda que existe entre os piratas Sobre essa ilha repleta de tesouros Que é amaldiçoada por esse falecido pirata Conhecido por todo mundo Eu achei muito que seria um tapa-olho Falou o tesouro que todo pirata almeja Eu achei que era um gancho numa mão Um tapa-olho Alguma coisa do tipo Mas tudo bem No final das contas Até aproveitando o que você está falando O tesouro do pirata Flecha Vermelha Ele nem é tão importante Quanto o fato de você dizer Que você conseguiu esse tesouro Entende? O feito é mais importante Do que o valor monetário Apesar de que o valor monetário No final das contas ajuda Não atrapalha E o que acontece é que vocês estão Assim a bordo do Impávida Vocês estão na cabine da Capitã Ela chamou vocês lá E ela começa conversando com vocês Vocês estão numa mesa Ela serve vinho, água O que quer que vocês queiram beber Está à disposição de vocês E para que as pessoas tenham Uma imagem mental Do que a gente está falando aqui Dos personagens que a gente está falando Eu vou pedir para que vocês Descrevam os seus personagens Que as pessoas consigam colocar isso Na mente delas O meu personagem é o Bazoo O Bazoo, quando você olha para ele Ele é um personagem fisicamente imponente Ele é espetacularmente forte Ele tem quase dois metros de altura Um corpo coberto por pelos grossos Quase parecendo um pé grande, sabe? Esses pelos, eles são cortados Por cicatrizes de batalha E nas pontas dos seus braços Os braços quase de gorila Ele tem manoplas, algemas Assim que foram partidas Uma lembrança de uma vida anterior O rosto dele é um focinho curto Com uma argola no nariz E os dentes muito afiados Só que apesar dessa aparência feroz Ele tem um sorriso bobo Um olhar ingênuo Que caracteriza uma personalidade bem gentil O Bazoo, ele veste botas de couro Calças largas E uma tira de couro no seu peito Ele não usa camisa Na cabeça, ele tem sempre Uma bandana para se proteger do sol O Bazoo, por que ele está no impávida? Ele era de outra tripulação pirata Uma tripulação mais sacana, digamos assim Que jogou ele ao mar Ocorreu uma traição Ele foi jogado ao mar Inclusive, naquele barco Tinha o irmão dele Que é uma das pessoas Que traíram ele E o Bazoo ficou tanto tempo No mar para morrer Que o sol escaldante Acabou fritando parte do seu cérebro Então, ele perdeu um pouco Dessa consciência E por isso, hoje Ele se comporta como uma criança De seis anos A capitão Willy Resgatou o Bazoo E ele é muito grato Por ter encontrado No impávida A família que ele nunca teve Então, para ele O maior tesouro Que um pirata pode ter É a verdadeira amizade Yeeey Yeeey Oi, gente Eu sou a Jo E eu vou jogar com a promessa A promessa Nasceu no navio Da capitã Willy Sua mãe era Integrante da tripulação E ela não sabe Quem é o pai dela Desde criança Isso foi um mistério Porque ela foi crescendo E atingindo características físicas peculiares A sua pele foi ficando Meio azul da cor do mar Ao longo do tempo Mesclando, talvez, ainda Com o tom de pele dela Que veio de nascença Começaram a crescer Uma espécie de chifres Que ao longo do tempo Se multiplicaram E parecem corais Até os próprios cabelos delas Foram ficando com essa cor Meio parecida com o mar Ela realmente parece Uma criança do mar Da vida Da aventura, né Talvez por isso que ela carregue Esse nome também De promessa Ela veste roupas bem simples Sabe? Um coletinho de couro Uma calça com uns tecidos bem leves Sempre andando de pés descalços Espoleta Assim, pelo navio O navio é a única casa Que ela conhece A tripulação é a única família Que ela conhece E talvez por isso Para ela seja tão estranho Ver pessoas fora do navio E em outros lugares Tendo outros tipos de vida Ela era uma criança Mais estranha Enquanto alguns piratas Tinham essa sede por aventura Estavam sempre na linha de frente Nas batalhas Ela gostava de pegar um bom livro E ir lá Para a parte mais de cima do navio Afastada daquela Muvuca Onde ela podia Ver todo mundo Mas também ver o mar Que sempre atraiu ela De maneira peculiar E ler E talvez seja por causa disso Que ela entrou em contato Com um livro Que tenha mudado Para sempre A maneira com que Ela se comporta Como aventureira Dando a ela Habilidades Peculiares Que nem mesmo Os membros da tripulação Sabem explicar muito Vamos dizer assim Excelente Vou complementar aqui Para dizer para vocês Que a promessa Ela é tratada Como essa filha De todo mundo E apesar de que A Capitão Willy Gosta de tratar Ninguém diferente Dos demais E faz questão Que a promessa Faça todos os afazeres Que ela precisa fazer Com certeza a Capitã Se sente meio que Uma mãe adotiva dela E espera que um dia A promessa possa Pegar o cargo De Capitã do Impávida E seguir para frente A tradição Desse navio Então com grandes poderes E grandes responsabilidades Tá João Vamos para você Lucas Eu vou interpretar aqui O Kurkan Que é um meio orque De pele pálida Parece um corpo Sem vida Mas o que dá Um certo contraste A todo esse branco Que se vê na pele dele Um peito Completamente cabeludo De pelos pretos Uma barba Preta também E algo que seria Uma tentativa De moicano Preto também No topo da cabeça O encontro dele Com a Capitã Willy Foi na sua própria Vila Quando ela estava Sofrendo Uma invasão De uma tribo rival Ele ainda não sabe Exatamente por que Que a Capitã Apareceu lá E decidiu Ajudar a tribo dele Mas ela foi chave Para que eles Ganhassem essa batalha E por diversos motivos Digamos apenas assim Kurkan Se intitulou como Endividado Com a Capitã E apresentou Para servir Por alguns anos Em seu navio Para poder retribuir O favor Ele leva consigo Uma clava De uma madeira Que parece apodrecida Cheia de fungos verdes Enquanto a sua Personalidade Kurkan Ele tem Uma voz forte Uma personalidade Relativamente forte Mas ele se sente E ele se mantém Também Sempre um pouco Afastado Um pouco distante Das pessoas Mas sabe que consegue Certamente Confiar E depender De todos os tripulantes Do Impávida Perfeito E agora a gente Dá sequência Para o senhor Icaro Então Eu estarei interpretando O Boris Também conhecido Como El Gato O Boris É um gnome E os gnomos No universo De noite de jogo Eles assumem Um aspecto De fera Por assim dizer Quando eles atingem A idade adulta Mas não é uma fera Tipo Virar um urso De dois metros Mas ele é apenas Gnomo agora Com um aspecto Mais furry Assim por dizer Mais uma coisa Bichano mesmo E Antes que alguém Diga que Está mais para o gato de botas Eu diria que está mais Para o gato Do John Wick Porque o Boris Ele é inseparável Das suas duas pistolas E ele gosta de resolver As coisas na bala Ele entende Que se tiro Bala Não resolve É porque não foi suficiente O Boris Ele veio a ser Parte da Tripulação do Impávida Porque A princípio Não sei se foi A tripulação Ou se foi A mãe Da promessa Mas eles quiseram Adquirir um bichano Para a promessa Ela precisava De um gatinho Como toda criança Gosta E os marinheiros Dão um baú de tesouro Para poder sair Botar os pés Em alguma taverna Em alguma farra Em alguma coisa E eles se inscreveram Para isso Para ir atrás De então conseguir Esse gato Esse animal Para a promessa E eles voltaram Bêbados Caindo os pedaços Com a caixa de papelão Com um gato dele E quando eles entregam Esse gato Então no Impávida Esse gato Está amordaçado Ele está com as mãos Deles amarradas E quando a promessa Libera ele Descobre que na verdade Não é um gato Se trata de um gnomo Adulto Por isso é uma pessoa Graças a bondade Da Capitão Willi Eu não fui tratado Como um animal De estimação Da promessa Eu fui tratado Como parte da tripulação Encontrei sim No Impávida Uma família De fato Para eu poder participar Ele é um bicho Bem fofinho Ele é um gato De cores mais Alaranjadas Amarelo queimado Assim As suas orelhas Lembram bastante Aquele tipo Gato do mato Assim Jaguatirica Jaguatirica Isso Lembra mais pontudinho Assim E ele usa um corcelete De couro Ele não anda pelado Que nem alguns tipos De gatos De animação infantis Por aí Duas pistolas No coldre E pronto para meter bala Em quem vier pela frente Se o Boris não colocasse Roupa no gato Iam ser três pistolas Né? E com esse A gente começa Nossa aventura É isso aí Aqui Olha Olha É que tem uma mesa De família Vamos tentar Manter o ambiente Cinco segundos De ligação Eu já começo Ah Fanfic Outro Vem tráfico de animais Três pistolas É Exatamente Exatamente Então pessoal Vocês estão reunidos No convés Do Empávida Mais especificamente Estão lá Na cabine Da Capitão Willi E a Capitão Willi Começa a conversar Com vocês E ela fala né Pessoal Chamei vocês aqui Pois eu tive a informação De que nessa ilha Que nós estamos aqui na frente Que na verdade É o arcupelo Das Ilhas da Perdição Na ilha central aqui De posse dos Vatrachos Que é comumente conhecido Como povo sapo Embora eu não chamaria eles De povo sapo Diretamente pra eles Pois eles acham isso Uma ofensa Então não chamem eles De povo sapo Eles gostam de ser chamados De vatrachos Eles estão em posse De um pergaminho Que revela A localização Do tesouro Do flecha vermelha Acontece que é o seguinte Eu não posso ir lá pessoalmente Negociar esse pergaminho Porque seria uma coisa Que eu muito gostaria de fazer Mas se eu for Eles vão entender Que isso é algo importante Porque a capitã Veio até aqui Então por isso Eu reuni a equipe Das minhas pessoas De maior confiança Pra que eu pudesse Enviar nessa missão Que vocês fossem Até o interior Da ilha central Do arquipélago Da Perdição Vocês pudessem falar Com os vatrachos E poder trazer de volta Esse pergaminho Que está de posse deles Dois detalhes Super importantes Adivinhem ou não Ele tem uma flecha vermelha Na lateral dele E outra coisa Muito importante É que vocês Não devem abrir Esse pergaminho Eu fico olhando Para a promessa Tendo certeza Que ela está entendendo Porque é muita informação E eu já me entendi A promessa Ela está bem séria Com uma postura régea E ela faz questão De assumir uma postura Extremamente séria E responsável Porque ela sabe Que a capitã Está depositando Essa confiança Nela Então Ela está assim Com aquela cara Muito séria Com as sobrancelhas O queixo Levemente Para baixo E assim Olhando para algum lugar Fixo Para conseguir absorver O maior tipo De informações Possíveis Sem se distrair Sabe Então ela está bem Aquela luna Que senta na frente Sabe Exato Essa troca rápida De olhares Entre o Bazu E a promessa A capitã Willi Apenas olha Para o Bazu E confirma Com a cabeça Quase como Se ela soubesse Exatamente Que o Bazu Sabe Ele está Tipo Prestando atenção Na promessa Para saber Que ele vai Seguir ordem Sabe Eu dou o dedão Do legal Estou entendendo Do slot Sabe E a capitã Willi resume Falando Bem Vocês tem o bote Para vocês utilizarem Vocês entram Dentro do pântano E vocês devem Seguir o barulho Dos tambores Uma pergunta Senhor Boris Em resumo Nós temos que Entrar no pântano Temos que pegar O pergaminho Saqueamos o povo Perereca E voltamos Então Povo Perereca A capitã Ele para Um momento Ela puxa Um caderninho Que ela tem Junto com ela E ela começa A escrever Certas informações São demais Para a tripulação Fecha Guarda E é isso mesmo É basicamente isso A promessa Fica de olho Enquanto a capitã Escreve Ela vê Que está todo mundo Disperso Ela olha Para os companheiros De equipe E ela fala Não se preocupem Nós vamos fazer Essa missão E com as minhas Habilidades De negociação Nós poderemos Chamar eles De homens Sapos E perecas E eles ainda Vão pagar Uma rodada De cerveja Para todos nós Por favor A minha parte Pode ser Em leite de cabra Eu prefiro Purinho Leite de cabra E aí ela E aí ela olha Para o Bazoo Ela fala Suco De laranja Por favor E aí Ela fala assim Acho que Está tudo bem Acredito que seja Interessante Sairmos o quanto antes Enquanto a luz Ainda está Para iluminar o mar Concordo Kurkan Acho que nós Temos que sair Antes Inclusive porque Se chegarmos A noite Vão perceber Que nossas Intenções São sombrias E sorrateiras Mas se chegarmos Na luz do dia Terão mais Confiança De negociar Conosco Perfeitamente Eu estou com vocês O que vocês decidirem Eu vou atrás Eu só preciso Encher meu cantinho De leite Vou lá Pedir para Timóteo Pegar um pouco Na cabra E em seguida Estou pronto Para partir Eu entendi Tudo Vocês estão ali Conversando Bate na porta Aparece um outro Membro da tripulação O Fiapo O Fiapo é um Goblin Pequenininho Bem verdinho Orelhas pontudas Laterais Assim Ele está vestindo Com uma jaquetinha Amarela Aquela calça De várias cores Tipo roxa E escura Bem pirata E o Fiapo É a pessoa Que conserta O barco Porque ele cabe Em vários lugares Pequenos Ele que Quando precisa Consertar alguma coisa Embaixo do barco Eles botam ele Dentro de um jarro De vidro Como se fosse Imitando um escafandro E ele desce Para arrumar o barco Ele é a pessoa Que cuida Da manutenção Do barco O Fiapo Fala pela assim Comandante Eu preciso discutir Assuntos das manutenções A respeito Do casco Dos mariscos Que vem se juntando Sobre o óleo E nisso Você vê que a capitã Abre o resto da porta E fala assim Bem, vocês estão Estão liberados Então vocês vão me dar licença Que enquanto vocês interagem Eu vou abrir o livro E vou ver aqui Se tem mais alguma coisa Que a gente precisa levar À medida que A promessa Está ali no deck Ela está olhando Nas anotações Do manual Da Capitão William Como ser um bom Pirata Vendido em todas As tavernas Que tratam com piratas De todo o reino Um outro membro Da tripulação chega Que é o Sérgio Sérgio é um membro Resgatado da tripulação E o Sérgio Só consegue falar O seu próprio nome Que é Sérgio O seu Sérgio É a pessoa que ele jurou Matar com todas As suas forças Imagina E cada vez que alguém Chama ele de Sérgio Ele fala Sérgio Tipo, não me chamam de Sérgio Mas absurdamente Falando pra vocês A capitão Ele entende O que o Sérgio fala Quando ele fala com ela E isso é um dos traços Que ela imagina Que sejam necessários Para ser um bom capitão E a promessa Começa a entender um pouco As entonações E sutilezas De quando o Sérgio Fala Sérgio E à medida que ela vai falando Os itens O Sérgio vai lá Sérgio, Sérgio De repente Enquanto você estava falando Sozinho em voz alta Surgiu uma miríade De itens aos seus pés E o Sérgio assim Sérgio Sérgio, Sérgio Sérgio Sérgio, Sérgio E tu entende Que está acabando A tinta para escrever O Bazu então Ele vai até a lateral Do barco E começa a preparar E começa a preparar o bote Para baixar Amarra as cordas E tal Vai colocando ele ali Para a lateral do barco E alinhando ele Para baixar Para a gente poder remar Até a praia E à medida que vocês Vão se dirigindo A ilha principal Desse arquipélago Da perdição Que são conhecidas Por serem um lugar Onde a magia É mais fácil De ser encontrada Na natureza Vamos dizer assim Então é um lugar Onde muitos piratas vão Mas todos eles evitam As ilhas centrais Porque essas ilhas São dos domínios Dos vatrachos Que acaba dominando Essa ilha central E ela também tem Sob seu domínio Diversas outras raças aquáticas Que estão no entorno Dessas ilhas Que estão sobre o domínio deles E à medida que vocês Vão remando Para dentro dessa ilha Vocês vão passando Por esses destroços E vocês percebem Um silêncio sepulcral Que acaba acontecendo aqui Porque vocês percebem Que são outros Navios piratas Que estão aqui Quebrados Com seus mastros Se decompondo Com a ação do tempo As velas estão Às vezes encostando Na água E fazem algum tipo De barulho E à medida que O barulho do remo De vocês Vai se propagando Nesse lugar Vocês percebem Uma coisa que assusta Bastante vocês Diversos pássaros Começam a vir E pousar Nos destroços de navio Quase como Que vocês estivessem Olhando para vocês E esperando Que alguma coisa ruim Fosse acontecer Sabe? Senhores, se me permitem Eu acho um pouco estranho Esses corvos Que estão se abancando Aqui perto Gostaria de praticar Um pouco de tiroado Eu não recomendaria isso Meu querido Boris Além de chamar a atenção De quaisquer tribos Que está por perto O barulho de uma arma Ele não é muito convidativo Vocês começam a sair Dessa área Que é de mar E vocês começam A passar pelo que A transição entre o mar E um mangue São diversas cavernas naturais Que vocês vão passando Diversas cavernas Feitas por essa ação Dos vulcões Essa ação dos terremotos Que acontecem aqui Vocês vão passando Por dentro delas E ao começo Que vocês entram Nesse pântano Com o bote de vocês Nesse bote salva-vidas Dos piratas Vocês começam a escutar Levemente Um barulho de tambor A medida que vocês vão entrando Por esse pântano Vocês vão passando Por essas árvores retorcidas Que as raízes estão Para fora da água Vocês veem diversas Decorações Vamos dizer assim De crânios Amarradas Em árvores Sabe Amarradas Com galhos Fazendo Algum tipo de Brincadeira perversa Com as pessoas Que estão entrando Mestre Eu casto Detectar magia de graça Porque eu sou bruxa E eu tenho Essa invocação mística Vocês observam A promessa Realizando Os seus cânticos E os olhos dela Mudam para uma cor Amarelada E vocês percebem Uma leve fumaça Saindo pela lateral do olho Subindo A medida que ela Vai falando E quando essa leve Fumaça sai do olho Ela cobre completamente A visão dela E como não passa De mágica Essa fumaça Se dissipa E nada mais Parecia mudar Para vocês Mas para a Jo Tudo mudou Porque agora Você pode ver Dentro desse espectro Da magia Como se fosse um Óculos de visão Noturna de magia O que você percebe Aqui Existe essa pulsação Esse contato Mais aflorado Entre a magia E o mundo Onde vocês estão Ela fez uma magia E para a gente Nada mudou Não funcionou Todo mundo faz Um teste de percepção Que ótimo Vamos começar Uma aventura de RPG E começar rodadado Porque é isso Que o pessoal queria Vinte e dois Meu querido Quatro Treze Ah deu seis Para o Kurkan Não existe dúvida Vocês estão sendo seguidos Você não sabe Quantas criaturas Mas você sabe Que é um número Acima de seis Vamos dizer assim E elas estão se mesclando Junto a vegetação Elas estão observando Você escuta talvez O passo de uma delas Ou você viu um galinho Mexendo de onde uma estava Estão sendo furtivos Vamos dizer assim Estou pensando Se conseguimos Dar algum tipo De saudação Amigável Falar na língua deles Kurkan Faz um teste De natureza Senhor Kurkan Um tipo de Saudação Que nós costumamos fazer É levantar pistolas E dar tiros Para cima Isso normalmente É uma saudação De festejo É Mas culturas Tendem a ser um pouco Diferentes Meu querido Nós gostamos muito Disso no barco Mas existem diversas ilhas Com diversos tipos De pessoas É melhor sempre Estarmos preparados 21zinho E natureza razoável Ali Pô Vamos embora Caraca 21 Você sabe Que os Vatrachos Falam A língua Comum Eles não falam Nenhuma língua Específica E muitos deles Acabam Adorando Seres Que eles acham Que são divindades E não necessariamente São Os Vatrachos São seres Que tendem A venerar Criaturas Poderosas Não sei Se podemos Criar um espetáculo Peraí meu amigo Agora você Está falando minha língua Eu posso começar Agora mesmo Calma Boris Vamos planejar As coisas É uma missão Extremamente importante Envolve o desejo Da capitã Não podemos tolerar Falhas Quando Quando for a hora Do espetáculo Me avise Ah Podemos trabalhar nisso Eu posso Te ajudar A fazer um espetáculo Eu gosto De como você pensa Mas a ideia Foi sua É isso É É Bazu A ideia foi minha É um gênio Óbvio O que quer que vocês façam Vocês deveriam fazer E pensar nisso Com rapidez À medida que vocês Vão entrando no pântano Vocês se deparam A esse navio Que está no meio Do pântano Com árvores crescendo Em volta dele Ou seja Ele está aqui Há muito tempo Ele está ancorado Ele está um pouco De lado Vocês veem Esse navio Que está parado No meio Do pântano Como se ele estivesse Já lá Há bastante tempo Ele está Meio de lado E vocês veem Tochas Acesas ao redor dele Existe uma decoração Nesse navio Que vocês estão vendo Que está parado ali Uma decoração De penas Penas Amarelas E azuis Que estão decorando Por todo Ao redor dele E vocês começam A cada vez Escutar mais forte O barulho do tambor À medida que vocês Vão chegando aqui A capitã falou Para seguir os tambores Eu não tenho nem dúvida Eu estou remando Em direção ao barco E homens chapos Lá vou eu Pegar a flecha vermelha Para a capitã Eu já sei E aí quando eu escuto Que o Bazoo Começa a cantar Eu toco nele E eu casto invisibilidade Para eles acharem Que o nosso barco é mágico E canta E se mexe sozinho Tudo bem Isso é ótimo Não, isso é bojo Eu não percebo E continuo Tu nem percebe Eu não percebo O tambor faz pum O bazoo vai ao tambor Eu queria ser um tambor Eu dou uma olhada Para vocês E eu digo Talvez podamos tentar Trocar o barco Por uma flecha Se eles pensarem Que esse barco É maravilhoso É mágico E canta Eu paro de cantar E passo a mão Na cabeça do gato Gato fobo Se entregarmos o barco Como vamos voltar? A mão do Bazoo É grande Então quando ele faz O carinho no Boris Quase que pega Toda a cabeça dele Vamos manter o plano E aí eu mando Eu me comunico Telepaticamente com eles A partir de agora Já que a gente Está chegando perto Para que Ninguém escute O que a gente Está conversando E perceba Que a gente Está tramando Alguma coisa Com certeza O Bazoo Vai te responder Em voz alta Eu não sei a diferença Oi Bazoo Sou eu A promessa Tudo bem? Oi promessa Tudo bem Com você A partir de agora Bazoo Eu preciso que você Só pense E não fale em voz alta As respostas Que eu vou te mandar Tudo bem? Bazoo Só pensar Não fala nada Pode deixar Entendido Pessoal O Bazoo Ainda está falando Mas valendo A partir de agora Já À medida que o som Dos tambores Vai aumentando E o Bazoo Está cantarolando Você está cantarolando Agora em pensamento? Aham Em pensamento Então tá Então vocês Estão todos Telepaticamente Escutando O Bazoo Cantando Porque ele está Cantarolando Em pensamento Eu mudei a música Agora eu estou cantando Na minha cabeça Com a camarela A minha panela Um mexeu Sem meter Sem falar primeiro Não pode falar Com a camarela 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 Olá Nobres batrachos Aí eu falei Para ela Perdeu Falou primeiro A promessa Perdeu Senhor Barzu Por favor Continue cantarolar Aquela música De barco Indo aos tambores Aquela Era muito bonita Aquela canção Nobres batrachos Estamos chegando aqui Para conversar Com vocês Oferecer Nossos serviços Caso precisem Mas estamos Em uma missão Diplomática Vocês poderiam Nos receber? O Berinha Aqui vai usar A guidance Sim Vou fazer Um teste De persuasão Posso, mestre? Claro Com certeza Então 14 vai Vocês estão ali Imagina que O barulho do tambor Vai aumentando E vocês vão sentindo Ele vem ritmado E vocês veem que Ao lado do barco De vocês Essas criaturas Os batrachos Eles acabam aparecendo São como se fossem Um povo sapo mesmo Eles tem esse lado Meio indígena Florando deles Onde eles tem Decorações na pele dele Ou seja Eles tem pinturas em vermelho Os olhos grandes Assim Em cima da cabeça Eles carregam lanças Carregam espadas Tipos de armas diversos Ali Que vocês podem imaginar E vem dois deles Que são Verdes Como um sapo mesmo E tem dois deles Que são bem maiores Bem mais robustos Vamos dizer Que são marrom Mas um outro deles Que está junto com esses É menor E vocês percebem Que ele está sempre Se tremendo todo E as pinturas deles São diferentes Ele tem um cajado Na mão dele Que tem um crânio humano Pendurado E tem outros ossos Pendurados Todo mundo pode fazer Um teste de natureza Olha Estou sentindo Que minha sorte Não vai durar para sempre O maior resultado Foi um 13 Que é o do Boris Você percebe Que você facilmente Caberia dentro Da boca de um deles Isso me dá um pouco De arrepio Mas tudo bem É Exatamente E esse outro Vatracho Que está com Esse crânio humano Que está com A pintura um pouco Diferente Que está se contorcendo Todo Você identifica Que ele é um usuário De magia Nossa eu falei Usuário Parece que é tipo Droga né Usuário de magia Não É uma viagem Não Eu dou uma olhada Assim E automaticamente Quando o Boris Vê Esse sapo Saindo da água Do lado do barco Assim Só aqueles olhos Os pelos Das costas Dele Até o último pelo Da ponta do rabo Se uriçam Todos Mas eu dou Dois passos Para trás Assim Chego mais ou menos Mais próximo Do bazoo Porque ele é mais forte Então eu imagino Que ele é um alvo Mais fácil Para acertarem Do que eu Eu quero lembrar Que eu estou invisível Ele está invisível ainda Puta vida É Então eu vou mais perto Do Curcã E eu vou dizer assim Aquele Aquele ali Com um crânio humano Ele Acho que a gente deveria Ficar de olho nele Ele parece um pouco Assustador Talvez ele esteja com frio A água parece ter feito Frio para ele Está todo tremendinho Eu não acho Que é um crânio humano Me parece um crânio De gnomo Só para ajudar o Boris Semente do caos Maravilhosa Adoro Promessa Como você usou Detectar magia antes Você olha para esse sapo Que está com esse crânio humano Você percebe que Para que ele tenha o contato E para que os vatrachos Consigam Usar a magia Ele acaba fazendo uso De cogumelos específicos Que nascem nessa reunião E que favorecem Com que ele Tenha acesso A esse reino mágico Sem os cogumelos Ele não consegue Castar magia Tão eficazmente É como se ele Constantemente Estivesse sobre essa influência Então ele está sempre Se tremendo Porque ele está sempre Administrando isso Então é uma dependência Que ele cria Para poder utilizar a magia Nesse caso Eu acho que tu pode usar O nome usuário De magia mesmo Sem problema Tem possibilidade De eu fazer algum Teste Para correlacionar Na verdade A existência desse cogumelo Com aquela presença mágica No local Como se O que eu tinha visto Antes De manifestação mágica Fosse na verdade Os lugares Onde tem o cogumelo Mas estava muito longe E aí contei Muitos estão perto Pode 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 sim Faz um arcanismo Olha aí O Gaiden Se salvando Olha o Gaiden Se salvando Você percebe Que na verdade O que acontece É o seguinte Esses cogumelos São responsáveis Por essa aura mágica Que existe nessas ilhas E o que você viu Antes Que está refletido em tudo Na verdade São os esporos dele Você pergunta O que você falou mesmo Kurkan Por favor Pode repetir Se existe algum druida Entre eles Eles Falando pra vocês Algum druida Aqui Não existe necessidade Desse tipo de Conjurador A gente tem Você falou pensando Ou você falou falou Falei Falei invisível Algum membro De vocês Está escondido Percebendo Que ele é um conjurador E que ele vai Nos descobrir Aí eu tiro a magia dele Ele fica visível E eu vou mentir Na cara dura Ficamos com medo Que uma pessoa Desse tamanho Fosse assustar vocês Nos desculpem por isso Você vai fazer pra mim Um teste de intuição agora Menos um Show Oito Você acredita Que tudo certo Que você falou E ele engoliu A tua história Esse xamã ali Ele não engoliu Nem um pouco O que a promessa falou Ele simplesmente Aceitou aquilo E começa a falar Claro Vocês podem vir conosco Não há problema Esse não é o tipo de coisa Que vai afetar O nosso relacionamento Mas Por que vocês estão aqui? Por que vocês visitam Nossas ilhas? Existem Alguns motivos O primeiro Exploração Nós navegamos Pelo mundo Justamente visitando Diversos tipos de ilhas Catalogando-as Querendo entender Como funcionam O segundo Percebemos que A flora Dessa região Possui propriedades Interessantes O terceiro É apenas um boato Mas Ouvimos que Um item que estamos procurando Pode estar Pela região Também E também Estamos cansados Do nosso barco Que é um barco Vermelho E nós odiamos Vermelho É muito cansativo Pra gente Vermelho Não tem valor Nenhum E eu viro pra vocês E dou uma piscada Excelente O Bazoo aí falando O Kurkan dá um tapinha no ombro Eu falo Pode ser O Vatrachi fala pra vocês Ei Venham até nosso acampamento Vamos mostrar O que nós temos E vocês podem ver O que interessa a vocês E a gente pode fazer Algum tipo de troca Não é comum Esse tipo de coisa Mas como vocês Vieram Pacificamente Como você tirou a magia Do seu colega Eu sinto que eu posso Confiar em vocês Certamente Podem confiar Se fosse Para sermos Hostis E aí eu Conjuro Um relâmpago Pra ele parar Em cima da minha mão E o que eu gostaria De saber Dan É Sendo essa região Uma região mágica Eu consigo controlar O relâmpago Pra virar uma bola De relâmpago Na minha mão E eu passar De uma mão pra outra Que magia você está usando? Talmaturgia? Druídica? Call lightning Do meu maior círculo Carmo Ah, você está usando Call lightning Eu achei que estava usando Uma cantrip Sabe? Ah, é uma Eu crio uma nuvem no céu Dela sai um relâmpago Que para na minha mão Depois que eu falo Pra dar esse impacto Do trovão E eu manipulo Os raios Pra virar uma esfera De raios Que eu jogo De uma mão pra outra Essa é a minha intenção De até experimentar Essa região O Kurkan conjura Essa magia Pelo ambiente Que você está Você percebe Que essa magia Ela se apresenta De forma diferente Tu consegue fazer Aí a minha fala é Se fosse pra sermos Hostis Já teríamos pego O grupo Que seguiu a gente E eu fico só Manipulando A bola de energia elétrica Que fica meio que pulsando Uma certa energia arcana Pra mostrar poder O Boris dá uma resmungada Assim É E dar tiros pra cima Seria muito agressivo Tipo Kurkan Mas você está Mas você está com medo É um ambiente É um ambiente diferente Do que você está acostumado Não é um local Que você costuma vir Nos teus olhos Tu fala isso Como se você estivesse normal E aos outros Você está E você sabe Que a gente podia ter Conseguido Os caras Que estavam seguindo a gente Sabe Você está Meio sem jeito Sem habilidade Para manipular Essa bola É Você não consegue Fazer isso E eles notam O que está acontecendo E ele te ignora Ele fala assim É claro 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 Sim Você parece ser Bem Mal Não Ele não é Ele parece Mas depois que você conhece Ele é bem legal Eu imagino que sim Mas bem Venham Venham Vamos nos esquentar No fogo Vocês seguem Com o barco Eles vão seguindo vocês Pulando de galhos em galhos Vocês chegam no navio E ele tem uma mesa E essa mesa está nivelada Ou seja Um pé da mesa é maior que o outro Para que ela fique reta E as coisas não caiam Ele chama vocês E sinaliza Para que vocês fiquem Na frente dela Ele senta do outro lado Olha para vocês E chega um outro Vatracho Com sacolas E sacolas de materiais E itens Que eles tem ali E ele começa a jogar Esses itens em cima da mesa Começa a despejar Itens Um monte de tranqueira É sério Vocês tem brinco Vocês tem resto de tridente Tem resto de adaga Ponta de flecha Vocês tem elmo partido Elmo partido com o crânio dentro Vocês tem bainha de arma Vocês tem Se vocês procurarem ali Vocês vão É lixo Um monte de lixo Vocês podem mexer Se vocês quiserem também Uma coisa de botar mapa Com flecha Tem Porque vocês estão procurando E não é uma coisa tão absurdamente Que não vai chamar atenção Mas junto com ele também Vocês vão encontrar Tem um livro Faltando várias páginas Mas pelo que vocês olham Por cima Parece que é Ou um livro de etiqueta Ou receitas de bolo Assim Não dá pra saber muito bem Um brinco Em formato de lágrima Que tem um pouquinho De água dentro E no mais É aquilo que eu falei É espada enferrujada Ponta de flecha Elmo Osso Pedaço de galho Basicamente lixo Eu reúno já O livro de receita O brinco O pedaço de galho E o mapa Ponho a mão A mãozona De meio Em cima Corrego só um pouquinho Pro lado Um pouco mais pra perto Da promessa E eu falo Me desculpe Não perguntei seu nome Me chamo Kurka Eu me chamo Clip 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 Jamais eu teria Tal tipo de responsabilidade Eu sou apenas Um servidor Apenas alguém Que serve a sua Magnicência A sua magnificância O rei em pessoa O abençoado Pela vida O amaldiçoado A não morte Aquele que Tudo provê E aquele que Nos deu o dom Da vida Mas bem Esses são os itens Que você quer O que você vai nos dar Em troca Eu tenho Uma ou outra coisa Para oferecer Dentre elas E aí eu Puxo da minha De uma das minhas bolsas O Kurkan Ele tem Duas bolsas De componente E quando Ele traz Vocês veem Um conjunto De esferas De um azul celeste Assim E que brilham Levemente Por dentro Este é um conjunto De frutas Relativamente raras Meu caro Basta uma Pra ter sua barriga cheia Até o fim do dia E não só isso Elas tem Certa capacidade curativa Ele joga uma pra cima Põe na boca E oferece Já uma pro Clipe Ele acena com a mão E um Dos atrachos marrons Pega a língua dele Ela gruda na bola Que tá na tua mão Vai pra boca dele E ele fala assim Ah excelente Obrigado pelo brinde Você pensa que nós somos Um povo simples Porque nós Não sabemos Leitura Você estaria muito enganado Não Claro que não Mas se vocês não tem ciência Com certeza Poderemos usá-los De moeda de troca Afinal É um conhecimento novo Que estaremos oferecendo Pra vocês Eu tô sendo muito grônica E tipo Fiquei muito brava Vai ser meio Meio agressivo Mas eu falei isso Usando o Vistri's Mockery Nossa Tipo Eu realmente Dei uma Dei uma debochada Nele Assim Ele vai saber Que eu tive Uma intenção maligna Mas pra mim Foi parte da negociação Entendeu Eu tenho que fazer um teste Sabedoria É isso Caraca Você faz tua magia Como você não me falou Você não tentou esconder isso De nenhuma forma Você foi bem às claras É O teu insulto Machuca a pessoa E o dano Ele é psíquico Se não me engano É dano psíquico Tá Só pra te avisar Eu passei no teste Tá Não Tranquilo E o que eu gostaria Que vocês fizessem agora É o seguinte Todo mundo faz um teste de percepção E joga a iniciativa Tá pessoal Seguinte Vocês que passaram No teste de percepção Que vai ser Tanto o Bazoo Quanto o Kurkan Quanto o Boris Vocês percebem Que chegou Num momento Da conversa Onde os climas Se afloraram E as coisas Vão partir Pra um outro tipo De negociação Vamos dizer assim Um pouco mais agressiva A promessa Como ela tava conversando Ela acabou não percebendo Que esse tipo de coisa Tava acontecendo Então nessa primeira rodada A promessa Não vai agir Mas os outros vão agir E não só vão agir Vocês vão agir Antes dos vatrachos ainda Porque minha iniciativa Foi super baixa Então nesse sentido Vocês vão abrir Vai ser primeiro o Boris Depois o Bazoo E o Kurkan E depois eu que vou agir Pra vocês entenderem Como é que tá agora Tem essa mesa Na frente de vocês Tem o Glimp Que tá na frente de vocês Esse Xamã vatracho Atrás dele Tem dois vatrachos marrons E vocês tem Atrás desses Mais três vatrachos verdes E atrás de vocês Também tem três vatrachos verdes E Boris Você pode agir Então Primeira coisa Que o Boris vai fazer No primeiro momento Apesar da ânsia De dar tiro Mas ele fica Um pouco receoso De dar o primeiro tiro Então ele vai Pro lado Do pergaminho Da flecha vermelha Uhum E vai tentar Pegar esse pergaminho E botar ele Na cintura dele Alguma coisa assim Beleza Cara Como tu vai fazer Só isso nessa rodada Eu vou dizer Que isso exigiria Um teste de acrobacia Não muito difícil Tá Vamos lá Acrobacia então É Deu 18 Ah excelente Quase que como se Tivesse coordenado Ele pega As patinhas dele Que estavam fixadas Com as unhas No piso Do convés O que ele faz É simplesmente Retrair as unhas Ou seja Ele para de ter contato Com o chão de madeira Ele escorrega pra direita Passa na frente do curcã Puxa o case de pergaminho E coloca ele Nas suas costas Porque ele tem uma tira Assim né Coloca nas suas costas E puxa as suas pistolas Mas ele não atira Puxa as pistolas E aponta pra galera E é isso aí Show de bola Ele já tá preparado E agora a gente vai Pro bazoo A hora que eu vejo Que o negócio Desenrola Eu me levanto Com bastante energia Virando a mesa neles Ah Eu boto a minha mão Atrás assim Dentro do meu barril E tiro uma bala de canhão E nessa bala de canhão Tem uma alça Amarrada numa corrente E eu giro ela Assim pra pegar O máximo De batracas que eu queria Só que antes Eu já Eu já Eu entro em fúria Eu uso minha sambona Pra entrar em fúria Boa Eu grito Vocês não passam De homens Perereca Já que vai bater Paciência pra vocês Já que vai bater Vamos humilhar Então É É isso É isso Eu primeiro rodo A minha bola Jogo Jogo a bala de canhão Na cara do Magno Descuidado É claro Com vantagem 22 Acerta Mestre Nossa Tá O seguinte Você tem A bola Eu lembro que a gente conversou E ela é uma arma Que tem alcance Você tem dois ataques Roda o seu segundo ataque Que se ele for bem Eu vou te dar um bônus Tá bom Segundo ataque É crítico 26 Gente É isso Acabou a negociação aqui O Barzu resolveu Eu peguei o pergaminho É isso Vamos voltar Cara Tudo bem Vamos lá então Vamos lá então O efeito sonoro Da cabeça explodindo Caraca Tá O que que acontece Vocês percebem o Barzu levantando Virando a mesa pra cima Os vatrachos Ele pega essa bola de canhão Que ele tem Ele gira ela Com toda a força que ele faz Na verdade foram dois ataques Mas eu vou simbolizar isso Como apenas um Ele pega essa bola E no que ele passa por ali Ele acerta os três vatrachos Que estão na frente dele Tanto o xamã Quanto os dois que estão atrás Mas quem pega a maior força Do golpe É o xamã A bola vai na cara dele E afunda a cara pra dentro Assim Os olhos agora E a mandíbula Tá toda só de um lado No final De que ele balança a corrente O xamã cai no chão E a bola ainda tá grudada Na cara dele Você obliterou o xamã Numa Numa porrada É isso aí Parabéns 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 Coitado do meu xamã Cara Pô não durou uma rodada Tudo bem Tudo bem Não tem problema Foquem sempre o mago Claro E agora a gente vai pro Kurkan Vamos lá O Kurkan Ele tinha algo em mente Mas como o grupo Já tá todo em sincronia Nosso querido Boris Já conseguiu O maravilhoso O pergaminho O mais importante Foi garantido Ele vai focar agora Em garantir que a missão Seja cumprida Então vocês veem Ele aproveitar Que o Bazu já levantou A mesa E o que ele faz é Ele põe a mão esquerda No peito E vocês veem Todo o corpo dele De repente Craquelar Como se estivesse Criando escamas Ele conjura Barskin Pra aumentar o AC dele E por fim Ele pula por cima Da mesa E quando ele cai Do outro lado Ele já é Um grande Lobo Ele é large Ele é do tamanho De um cavalo É um lobo Do tamanho De um cavalo Gente Já temos um jeito De sair daqui O Kurkan pula Na frente dessa mesa Que virou E essa miríade De quinquilharia Se espalha Pra tudo que é lado Dentro do barco As folhas Começam a subir E elas começam agora A cair Meio que como se fosse Aqueles filmes do Tarantino Que as folhas estão caindo Enquanto o Kurkan Tá se transformando E quando ele pisa No final Ele pula como homem Como Maywalk Mas quando o pé dele Chega do outro lado Ele chega como o lobo A transformação dele Foi meio que no ar E esses dois Vatrachos marrons Que estavam na tua frente Eles vão te atacar agora Beleza E eu consigo fazer Os dois te acertarem Perfeito Por enquanto Tá na vida do lobo Não tá na minha É Os caras São nem aí Então o que acontece É o seguinte Esses Vatrachos Eles têm lanças Junto com eles Então eles pegam As lanças Um de cada lado Quase como se eles Fossem Acostumados a manusear Criaturas grandes Como se eles estivessem Entendendo o que está acontecendo Eles puxam a lança Para trás E espetam em você E começam a tentar Te levantar pelo peito Assim Tu toma 12 pontos de dano Ao total Dos dois ataques E eles estão com a lança Enfiada em você Assim Os que estão atrás dele Eles pulam Em direção do Bazu Para atacar o Bazu Esses três Vatrachos Pulam E passam E agora eles estão Entre o Kurkan O Bazu e vocês E eles pegam Espadas curtas No caso ali E eles estão Desferindo diversos golpes No Bazu Eles conseguem Acertar ele Vários golpes Acabam acertando Todos? Algum erra? Não todos Algum erra É que tem três atrás também E no caso Você recebeu o ataque De seis criaturas Eu errei dois ataques Tá Esse que erra Quando ele vai me pensar Com a espada curta Eu pego ele pelo braço E pego a minha bola E afundo na cara dele Assim Porque eu tenho um talento Que quando alguém erra de mim Eu posso fazer mais um ataque Tu gasta a reação, né? Gasta a minha reação É... Dezesseis? Pega? Ah, pega, claro Um Bazu É uma máquina Mais dezoito de dano Nesse cara que me errou Caraca Vocês que vocês veem É uma cena Linda Os Vatrachos Pulam pra cima do Bazu E vão atacando Com as espadas curtas E vão cortando Em cima dele E fazem diversos cortes Pequenos E o Bazu Nem liga pra isso Porque ele presta atenção No caso que ele tá ali Um deles que erra o ataque E na hora que ele erra Ele pega o braço Desse Vatracho Pega a bola dele Na mão dele Toda ensanguentada Do xamã E faz os dois Se juntarem na frente dele E é no momento E é no momento que ele bate Com o Vatracho O Vatracho já cai pro chão Com a cabeça esmagada Bazu, você tomou 24 de dano Então divide por 2 São 12 pra você Vambora, bora Bora, Bazu O que acontece agora É que vocês olham pra essa cena E vocês ficam muito felizes Em saber que o Bazu Tá do lado de vocês E não ao contrário Vocês ficam agradecidos Vamos dizer assim E agora a gente volta Pro Boris Mas Todo mundo Faz um teste de percepção agora A dificuldade é Dezoito Pode ficar tranquilo Que eu vou passar Merda Droga Passei, caramba Olha aí A Jô Primeiro teste que a Jô passa Boa, Jô Não Não passei 14 Cara, eu tô Eu tô focado Em dar tiro em alguém agora Não tô nem vendo O que que tá vindo É, exato Como as coisas são, né Enquanto todo Essa loucura Tava acontecendo Na frente dos teus olhos Promessa Esse banho de sangue Você já teve sangue Respingado na sua cara Você tá ainda sentada Você ainda nem agiu Você não fez nada ainda Você simplesmente lançou Tua magia E o caos aconteceu Na tua frente Pode se dizer Que você imagina Que talvez as pessoas Estão começando a se acostumar Com o teu temperamento E tão agindo antes Que as consequências deles Sejam visíveis Mas você Como não agiu Você teve o tempo De prestar atenção No que tava acontecendo E você escuta Uma corneta Ressoando na distância Você não sabe O que significa Mas não parece Que é um bom auguro Tem mais gente vindo E eu acho que não são Outros Vatrachos Então a gente tem Dois Vatrachos Marrons Que tão lá no fundo Na frente dele Existe um lobo Do tamanho de um cavalo Como a gente já determinou aqui Atrás desse lobo Você tem três Vatrachos verdes Que tão em combate Direto com o Bazu Atrás do Bazu Diretamente Tá você Do seu lado direito Um pouco mais pra direita O único que tá Fora do alcance De corpo a corpo De ninguém Tá o Boris Porque ele escorregou Então ele foi até o final da mesa Então ele tá longe Do alcance de combate Corpo a corpo E do seu lado Você tem Dois Vatrachos verdes De um lado E o Vatrachos verde do outro Que eles tão em combate Também com o Bazu Beleza Mas agora é o turno do Boris Isso Agora é o turno do Boris O Boris Vendo que Esse é o momento Pro qual ele veio Eu imaginando Que o Bazu E o Furkan Eles Conseguem se virar Um pouco melhor Mas eu também Numa tentativa De ajudar o Bazu Vou mirar em um Desses caras Que tá próximo aí São três tiros Em direção A uma pessoa só Beleza Pode fazer seu ataque Primeiro Ataque Segundo Ataque Terceiro Ataque Nossa Olha o cara O cara guardou De rola de bom Pro combate Mesmo É O Boris Ele Ele puxa as pistolas Dele E ele Ele atira E a criatura Vai se mexendo Porque ele vai Tomando os tiros Então o tiro Pega no ombro O tiro Pega no peito A criatura Já aparenta Tá um pouco Calejada Aparenta Tá machucada Assim Mas ela Tem capacidade De lutar Ela tem condições De enfrentar O grupo De vocês Eu vou Me movimentar Um pouco mais Pra trás Assim Pra pegar Uma distância Maior ainda Desses inimigos Então tá Beleza Agora vamos Para o Bazoo Eu vou Continuar O que eu faço Melhor Que é girando As minhas bolas Que horrível Quem é o responsável Disso aqui É o Lucas O Lucas Tá reclamando Mas ele é o responsável Disso Que foi o primeiro A fazer esse tipo De piada Você entendeu É Vocês estão Levando para a maldade É Isso é a responsabilidade Sua Vem 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 Você É que Financia Olha Galera Eu quero dizer uma coisa Não pode falar palavrão Mas Outras coisas Tá liberado Vai lá Bazoo Todos que eu bati Morreram O Xamã Tá morto Na tua frente Tem só dois Porque você matou um deles E atrás de você tem três Quem tá perto de mim Vai sofrer De novo Continuo com o ataque Vantagem Porque é sempre Descuidado Porque é assim É Assim que o Bárbaro Luta 23 Pega né Ele tá Tá vivo ainda Tá vivo ainda Então eu viro De novo E bato a bola Na cabeça dele Agora de novo É crítico 26 Caraca Mais um crítico Lindo 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 Você vê que o Bazoo Ele pega a bola dele Ele começa a girar Na mão dele Assim Muito rápido Muito rápido Ele puxa ela pra cima Ele joga mais a corrente Pra cima do que precisa E puxa ela no movimento Que ela acaba descendo com tudo E essa bola Apesar de não ter tanta força O Bazoo tem muita força Então ele puxa essa bola E ela pega esse vatracho Que tava na frente dele E ela praticamente pega E esmaga ele Ele é reduzido De ter um metro e sessenta De altura E ele agora tem Sei lá Vinte centímetros Sabe Você não conseguiria reconhecer Que era um vatracho Entendeu Eu tô em frenesi E eu utilizo Minha salmones Pra fazer mais um ataque No outro ali do lado Dezesseis Pega? Dezesseis pega Aí eu levanto a bola do chão Num movimento único Como se fosse um gancho Nesse outro Mais treze de dano Você bate esse outro Que tá na tua frente Você pega ele com muita força Nesse outro que tá na tua frente Em curtíssimo espaço de tempo Você quase acabou Com todos os três Que estavam na tua frente Quantos estão de pé ainda? Tem dois na frente do Curcã Um na frente do Bazoo Bazoo Onde é o Beteran Todo mundo E tem três atrás do Bazoo Tá O que eu vou fazer é o seguinte Eu vou dizer Vamos bater em retirada E eu começo a correr Em direção ao barco Então o que eu quero é Assim que todos eles Estiverem perto de mim Desengajados no combate Eu vou conjurar a escuridão Pra que eles não consigam nos seguir Tá ok Quando todo mundo chegar próximo de você Estiver juntinho Tu caça a escuridão Mas não a escuridão em você Tu quer jogar a escuridão ali, né? Isso Eu vou jogar a escuridão mais na frente Porque a minha ideia é Independente de ainda terem pessoas em pé Vai estar uma zona escura E aí Talvez isso chame a atenção De quem esteja vindo Pra gente poder partir em retirada Sem chamar a atenção De quem tá vindo Perfeito A promessa Ela grita Exatamente Ela acabou de falar pra vocês E na sequência da promessa A gente tem o Kurkan Beleza Já ouvindo a voz Da possível futura capitã Kurkan tinha algumas coisas em mente Mas ele vai seguir as ordens Que ele tem que fazer, né? O que eu vou fazer É o seguinte Desengajar Com a minha ação Saltar por cima da mesa E ir pra perto do Boris E eu vou latir Fazer um movimento de cabeça Direcionando assim Para minhas costas A ideia é Assim que ele subir Eu uso o resto da minha movimentação Pra acompanhar a promessa Enquanto eu tenho um lançamento Nas minhas costas Chamado o Boris Você desengaja Ou seja, você utiliza As suas características evasivas Do lobo Pra poder sair de perto Esses vatrachos E você vai pra lateral do barco Fincando as suas unhas Pra que você não caia Porque vocês tão inclinados, né? Não tá sendo fácil Pra todo mundo Você tá do lado do Boris Do lado do parapeito E embaixo de vocês Atrás do Boris Embaixo de vocês Ali na sequência O barco tá ali É, isso é a ação do curcão E agora é minha vez Agora é a minha vez É, agora é a minha vez É, agora é a minha vez É, agora é a minha vez É Ele não conseguiu Nossa Meu Deus Desculpa, gente Eu até o Júlio Eu não tinha entendido Beleza Eu quero só dizer pra vocês, tá? Que Boris Faz pra mim Um salva-guardas de força Nossa Não, pera aí Pera, pera, pera Pera aí Que agora Como assim, salva-guardas? Agora é a vez do mestre Pô Vai, vai Beleza Beleza Ó Você foi bem No teu teste, tá? Que que acontece? É, não Você foi bem no teu teste É sério mesmo, tá? Fica feliz aí Que você foi bem Você vê que Um dos atrasos marrons Ele joga na tua direção A língua dele A língua dele Pega em volta do teu corpo E começa a te puxar E quando ela começa a te puxar Você finca suas unhas no chão Do deck de madeira E você consegue resistir Porque ele tava te puxando Pra dentro da boca dele A boca dele tá aberta assim E a língua tá grudada em você Tá Se você tivesse falhado No teste de força Você estaria dentro da boca dele Então Entendi Entendi É É E você tomou Um total de 4 pontos de dano É pouca coisa O outro atraso marrom Ele se aproxima de você Né, Kurkan E ele tá utilizando A lança dele de novo Ele pega e utiliza a lança em você Você toma aí 6 pontos de dano Tá? Tá Os 3 atrasos que tão ali Que tão em volta do bazoo Vão atacar o bazoo Ele é o que tá causando O maior tipo de problema Vamos dizer assim Pra galera, né? Caraca, meu Deus do céu Os dados são Sorrirem pra uns E não sorrirem pra outros De todos os Milhões de ataques que eu tenho Eu acertei 1 E você toma Um total de 6 pontos de dano Dividido por 2 São 3 Meu Deus do céu Alegria Bárbaro Eu tenho vantagem Em diversos ataques E eu só acertei 1 Ó Ideia pro DM Narrar como se agora A pereraca Tivesse tudo com medo Que o cara tava amassando Os atrasos Começam a se aproximar de você Pra tentar te atacar Eu vou aproveitar Essa ideia do Do Kurkan Os atrasos Se aproximam de você Pra te atacar Mas eles realmente Eles tão Eles tão impressionados Com o que aconteceu Porque enquanto você Tá balançando a sua arma Em direção a eles E tentando dominar O campo de batalha O que acontece É que você tá com restos De outros atrasos Na tua arma E você tá espalhando eles Pelo converse Então Eles realmente estão Impressionados com o que tá acontecendo Porque os restos mortais Dos amigos dele Aquelas seres que eles Criaram a vida inteira Eles foram em churrascos E em almoços de família No final de semana Que horror Ninguém se preocupa Com os inimigos Entendeu? Os inimigos Todo mundo acha Que eles não têm vida Entendeu? O rasgo de cogumelo É Todos eles que passaram Sabe? Natal junto E trocaram presentes E um é sobrinho do outro E afilhado Estão se espalhando Por esse converse E eles estão realmente Abavorados A gente só xingou Eles que começaram A querer Entendeu? Ele xingou Em minha defesa Ele xingou A minha inteligência Ó Eu só defendia A minha honra Acabando com a vida dele Aprendi isso Com o Capão Willy Que a coisa mais importante De um pirata É sua honra E seu orgulho Não necessariamente É sua ordem É verdade O mais importante É sua honra E seu orgulho É isso aí E dinheiro no bolso E o que vocês percebem agora É que fica claro Pra todo mundo Não só pra promessa É que vocês notam Que existe sim Uma comoção No pântano E que outros seres Outros vatrachos Parece que estão se deslocando Na direção de onde vocês estão Vocês ainda não sabem dizer A quantidade Ou como é que eles vão chegar Mas vocês estão escutando Essa corneta Vocês estão escutando O que está acontecendo E eles estão se aproximando De vocês O Boris está com aquela Cara de quem vai ser Comido pela perereca Quando ela me derruba Assim E eu estou Na boca dela Eu quero ver primeiro Se eu vou acertar Vamos lá então Um ataque Eu vou só usar O meu multi-ataque Agora Só a minha parte de ação Por enquanto Deu um 13 E um 19 O segundo acerta É suficiente Só preciso que um acerte O Boris Ele dá um tiro na boca Eu posso considerar Que a língua É como se fosse um item Pra minha manobra De desarme Ah claro Pode Posso considerar Nesse sentido Então o Boris Vai mirar Aquela bolinha Que fica no meio Da boca O sininho O sininho Esse aí O Boris vai mirar Lá assim E Quando ele Dá um tiro lá Ele está usando A manobra Desarme Pra fazer ele Engolir a língua E fechar a boca dele Com a dor Que ele está sentindo Eu faço teste Ou você faz teste Você faz um teste De força Eu tenho um total De nove Acho que nove Vou falhar né É não vai rolar O Boris está ali Com as unhas Enfiadas no deck De madeira Ele pega o primeiro Tiro assim Ele mira O primeiro tiro Ele mira um pouco Meio despretensiosamente Porque ele está preocupado O primeiro tiro Passa perto da cabeça Do vatracho E daí ele pega o segundo Tiro Ele aproxima do rosto Assim Ele coloca a arma Ele toma o tempo Dele pra poder mirar Mesmo em toda situação O caos acontecendo O sangue frio dele Faz com que ele mire Lá no sininho Do vatracho Ele acerta em cheio E o vatracho A língua dele Se desenrola de você E vai pra dentro Da boca dele A língua dele Está meio pêncil Pro lado da boca Assim sabe Está meio mole Assim sabe Você está Como se ele vai Devorar um tempo Até ela voltar a funcionar Vou correr Vou segurar no cachorro Agora no lobo Vou subir nele E eu vou dizer Vamos pero E eu vou aproveitar Que eu desestabilizei Essa criatura E estou dando A possibilidade do lobo Andar metade Do movimento dele Como reação dele Olha o cara Enquanto você pula Na parte de cima dele Com a tua mão E a arma junto Você segura No pelo dele Assim né E tu fala Vamos pero E tu atira Mais duas vezes Tu ainda atira Na língua Que está pêncil Do lado Da boca do vatracho E destrói a língua dele Acabando com esse perigo Para você E talvez você vai ter Um pouco mais de Tranquilidade daqui para frente Pelo menos com um deles A tua reação Tu pode movimentar Se tu quiser A gente consegue Já descer para o barco Sim Tu pode pular para o barco Vou pedir um teste de acrobacia Mas tu pode pular para o barco já Tecnicamente Agora o movimento dele É o meu também Vocês estão juntos aí Se alguém queria uma fanfic Está aí a fanfic de vocês Love o gato Love o gato Acrobacia agora Ou no meu turno Agora Dezessete No que o Pero No que o Boris Por enquanto O Pero Ainda não estou na corda É No que o Boris atira E faz toda essa cena Ele acaba permitindo Que o Que o Kurkan se movimente O Kurkan aproveita Essa oportunidade Ele pula de cima do barco Ele está como o lobo O lobo não é A criatura mais acrobática Mas você ainda consegue Por toda a cena Que está acontecendo Todos os perigos Que estão rolando Você toma bastante cuidado E você cai perfeito Em cima do bote E agora a gente vai Para o bazoo A promessa está aqui em cima Ainda não está? Sim A promessa está atrás de você Não, eu sou o último a sair Estou um pouco afastada Mas ainda estou ali em cima Eu Vou fazer meus primeiros Dois ataques Eu vou primeiro Bater num sapo É 25 Nossa Meu Deus Cara Certa né Ele não tirou um resultado ruim Vai matar um agora Rola de novo 23 Olha isso No primeiro ainda Mais 12 de dano Estão falando O bazoo está com um vatracho Na frente dele Ele rola a bola dele Acerta no meio do peito Desse vatracho Ele já estava machucado Então ele cai no chão E aproveitando o movimento Ele vira para trás E tem um vatracho Que está atacando Por cima da promessa E ele já acerta Esse também Que foi o mesmo Que o Boris tinha acertado E esse vatracho Toma uma porrada na cabeça E ele cai no chão Então Nessa rodada O bazoo acabou Com mais Dois inimigos Bazoo smash Restam apenas Dois marrons E dois verdes Eu acho que eu saio Correndo em direção A promessa Eu tenho mais um ataque Eu aproveito Para abraçar A promessa Que está Retirada E para o lado Tá Cara faz o seguinte Faz um teste De atletismo Com vantagem Para substituir O teu ataque E funciona 25 passa É 25 É 25 Caraca É 25 É 20 mais Passa Se não for 20 mais Passa 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 O Jô não está brincando Entendeu O Jô não está brincando Se não for 20 mais A dificuldade Acho que A partir de agora Não preciso falar mais para o Jô Bem O que acontece Os dois Os dois Matrachos que estão No alcance Que conseguiriam te acertar Te acertam Mas vai ser irrisório Porque Estou falando aqui De 12 pontos de dano Que divide por 2 Dá 6 Não vai fazer diferença Nenhuma Você consegue agarrar A promessa Enquanto ela está falando E eu vou deixar Você agir agora A promessa Tinha as atuações Preparadas E você vai correr Em direção Para pular para o barco Mas promessa Você pode fazer a atuação agora Antes que ele te carregue No momento em que eu vejo Ele correndo Na minha direção Depois de ter derrubado Os outros Matrachos Promessa se concentra E o que todo mundo vê É que parece que Esse espaço Ele é tomado Por uma escuridão Mas não uma escuridão Da noite Parece aquela escuridão Do fundo do mar Essa esfera Ao redor Assim De zona De escuridão Parece que tem Esse aspecto Meio aquático Mesmo que não seja água Mas a sensação É que É como se o fundo Do mar Tivesse presente Ali na frente Da onde tem Os outros Matrachos E é isso Na hora que ela Termina de Conjurar a magia Ela já é agarrada Como se fosse Uma bola de futebol Americano Assim Pelo O Bazu E vai sendo levada Para baixo É isso Isso é carregada O Bazu Está com A arma dele A bola Está pendurada Ele só pega você Vai para a sente Pula em tudo mais E vai pular Para dentro do barco Ele corre A bola vai batendo Sabe Quebrando partes Do navio Amarrada Atrás dele Beleza Você faz um teste Acrobacia Agora então Acrobacia? Para pular Dentro do barco Ai cara Não quero falar Mas ia ser épico Só errar o barco Assim a fazer Essa cena linda Toda O cara pula Tudo explodindo E ele erra Assim né Eu acho Ainda assim Do lado do barco Né 16 16 não é ruim 16 Não 16 funciona Vocês Cara Meu Deus O que é isso Vocês Vem o Bazu carregando A promessa E antes Logo antes da promessa Ser carregada Ela consegue lançar Essa magia Essa esfera de escuridão Toma conta De todo o convés E o Bazu Vai correndo À medida que a esfera De escuridão Vai aumentando Atrás dele Quase como se ele Estivesse fugindo De uma explosão Em filmes de ação Pessoas legais Não olham para explosões Então ele está correndo E não olhando para trás E aquela explosão De escuridão Vai aumentando Em cima do convés Tomando conta dele A bola vai batendo E quebrando E quebrando o pedaço De navio A medida que ele vai Indo E ele pula Lá de cima Acrobaticamente Apesar de não ser Muito bem acrobático E ele consegue Aterrissar Seguramente Em cima do Kurkan E agora nós temos O Bazu carregando A promessa E o Boris Em cima do Kurkan Minha coluna Vai chamar Aí eu olho em volta E dou um sorriso Bem bobo E falo Trabalho Pessoal O Bazu não é O mais vocal Vamos dizer assim Mas ele Ele aparece Quando precisa Eu queria fazer uma coisa Quando a gente chega No barco Pra Ajudar na nossa Farsa E na nossa Fuga Eu quero Usar O meu truque De Ilusão menor E conjurar Lá em cima Como se fosse Dentro da esfera O som do Bazu Gritando Pra que os inimigos Achem que ainda Está acontecendo Uma batalha Dentro do círculo De escuridão E eu ajudo Criar mais pontos De som De briga Ali dentro Perfeito E pra completar O Kurkan Ele se destransforma Pra todo mundo Poder caber Tranquilo Pega Meio que Um tipo De folha Específica De vegetação Ele consegue Queimar Ela Por um momento Na palma da mão E esse vapor Essa fumaça Que sai Engloba Todo O barco E aí Toda essa área Fica Enevoada Permitindo Que fique Bem mais difícil De ver O barco Em movimento Muito bom Vocês conseguem navegar pelo pântano De volta pro barco Sem nenhum tipo de problema Vocês conseguem ir tranquilamente E os vatrachos Não fazem ideia Onde vocês estão Vocês navegam pelo caminho De volta pelo pântano Pra onde vocês vieram E as figuras Que antes davam medo Pra vocês Agora elas não representam Mais tanto isso Vocês viram que vocês Dão conta Vocês conseguem vir aqui Que vocês tem condição suficiente Pra se aventurar Pra essas águas Sem se preocupar Se vocês vão sair Com vida ou não E vocês aprenderam Mais algumas lições Sobre o que cada um De vocês pode fazer Ou seja Vocês estão cada vez Retornando mais Uma equipe Mais um grupo Do que vocês já eram antes E vocês ficam muito felizes De ter cada um de vocês Dentro do Fazendo parte Ou seja Desse grupo Porque foi necessário O talento individual De cada um de vocês Pra que essa saída Fosse perfeita Do jeito que ela foi Vocês retornam pro Impávida E vocês são resubidos Com uma rodada de aplausos O pessoal fica super feliz Que vocês chegaram À medida que vocês vão subindo O bote é colocado O pessoal joga Aquela escada pra vocês E vocês vão subindo E o pessoal vai comemorando A chegada de vocês E vocês estão ali A Capitão Willi Olha pra vocês E o que vocês querem fazer Vou humildemente Sacar a case Com o mapa O porta mapa E vou fazer quase Uma pose cavaleirisca Entregando aquilo E digo Capitã Seus humildes Servos Retornam Com sucesso Sob a liderança Da nossa Sub-Capitã Promessa Que nos liderou Ferrenhamente Nesta atividade E com a Ajuda de todos Incluindo a força De Barzul E também a força De Kurkan Foi possível Realizarmos Este grande efeito E aí eu Entrego assim Tipo Fica né Tipo um cavaleiro Entregando a espada Entrega a case E virando assim A parte da flecha Vermelha pra ela Obrigado Gato Vocês percebem A Capitã O olho dela brilha Ela abre assim O case do mapa Vê que o mapa Tá dentro ali Ela fecha E ela fala assim Hoje é um dia De comemoração Tripulação Abram as garrafas De rum Tragam os vinhos Ela fala Timóteo Prepare o porco Hoje nós vamos Comemorar como reis E a tripulação Começa a se mexer Pra cima e pra baixo E eles começam Sérgio A tripulação Começa a correr Pra cima e pra baixo E pra preparar O material E ao mesmo tempo Que o pessoal Vai preparar Pra fazer a comemoração Parte deles Também vai preparar Pra eles tirarem Um barco dali Pra eles saírem Já que o barco É a casa de vocês E tá onde vocês quiserem Vocês não precisam Ficar comemorando ali Vocês podem comemorar Onde vocês quiserem E é mais seguro Estar mais longe da ilha Do que estar próximo dela Pra fazer a comemoração Vocês pegam o barco E o barco começa A deixar a ilha Na distância E vocês veem O nevoeiro Que cerca essas ilhas Começar a tomar conta E vocês Conforme o tempo Vai passando Vocês vão vendo Cada vez menos delas Até que vocês veem Só um pouco Da copa das árvores Até que vocês veem Apenas um pouquinho De formação rochosa Até que vocês não veem Mais nada Das ilhas da perdição E vocês entendem Por que elas tem esse nome Por que é difícil Do pessoal chegar E por que o pessoal Evita de chegar Dentro dela E à medida que o pessoal Vai fazendo O que eles tem que fazer Que o pessoal vai preparando A sua alimentação Que o pessoal vai Colocando a mesa E eles põem uma mesa No meio do convés Assim pra todo mundo Poder celebrar Que o pessoal Tá fazendo Aquela Realmente um banquete Pra todo mundo Poder comer e comemorar Esse é o Vamos dizer assim Vocês trouxeram A possibilidade Que a Captain Willi tem De realizar o maior sonho Da vida dela E o sonho de qualquer pirata Que é descobrir Onde é que tá A ilha que tem o tesouro Do Flecha Vermelha A ilha de Dunamaro E daí ela vai lá E se prepara E ela vai dar um discurso Ela vai pra cima do Aquela área mais elevada Onde tem o timão Ali pra manobrar O Sérgio tá Na buleia E vocês todos Estão na frente Ali dela Na parte de baixo Com copo de rum Comida que vocês quiserem Realmente foi Abriu a mão Meus camaradas Toda tripulação responde E ela começa Hoje é um dia Que ficará marcado Na história Lembrando-me Da primeira vez Que vi cada um De vocês Chegando no navio Com os olhos perdidos Rejeitados E desesperados O passado de vocês Não importa O motivo pelo qual Vieram é irrelevante Pois eu também Já fui assim Pare na sociedade Buscando o meu lugar No mundo Mas agora Olhem para nós Juntos Formamos uma tripulação Destemida Como cada um de nós Desempreendendo um papel Super importante No que é O impávida E todo mundo Dois tiros para cima Ela fala assim A sensação de pertencer A essa tripulação É tudo que eu jamais sonhei E nós encontramos Um local Onde nós somos respeitados E valorizados A cada um Dos trabalhos Que a gente faz Para o sucesso Dessa tripulação Tiros para cima Comemoração Berro Sérgio No fundo E hoje Meus colegas Meus irmãos Minha família dos mares A glória está mais próxima Do que nunca Nas minhas mãos Está o mapa Para Dunamar A localização Do famoso tesouro Do comandante Flecha Vermelha Nós seremos lembrados Na história Como a primeira tripulação A encontrar o local E voltar com vida Então ergam suas canecas E brindamos ao sucesso Que nos espera Rumo à glória E todo mundo Bate E sério E bate O copo bate Na lateral do barco E bebida E a confusão E O leito de cabra É A loucura É generalizada Todos vocês estão comemorando O pessoal está celebrando O Sérgio coloca no automático Ele tem um pedalzinho Embaixo do Existe um pedalzinho Embaixo do timão Que ele aperta E quando ele aperta o pedal Um pedaço de madeira Vem de trás E só encaixa no timão É o automático O piloto automático está colocado E ele desce para comemorar E enquanto está lá em cima A Capitão Willi Olha o que ela tem E ela tira o mapa de dentro Daquele lugar onde está guardado Ela pega o mapa em suas mãos E vocês todos estão distraídos Cuidando dos seus próprios afazeres E tudo mais E vocês começam a escutar Uns berros Vindo da direção de onde ela está Ela grita em agonia À medida que ela parece Que está se desmanchando À frente de vocês As pernas dela Que antes tinham Um marrom do couro Começam a se transformar E vão pegando Uma cor mais amarelada E os granulados de areia Vão se formando Ao redor dos pés dela E é como se ela estivesse Se transformando Numa figura de areia À medida que ela vai se transformando Nessa figura de areia E isso vai crescendo Para cima Ela vai descendo um pouco Dentro do convés E as pernas dela Ficam até a metade Como se fosse o joelho E ela desce por completo Ela vai descendo E vai como se estivesse Derretendo em areia Fica no chão do deck Aquele montinho de areia E o mapa Fica ali preso Do lado dela E o silêncio ecoa Pela tripulação E o pessoal escuta O barulho dos pássaros E das ondas Mas ninguém fala mais nada Não perca A segunda e última parte Da aventura Piratas de Areia Inscreva-se no Noite de Jogo E acompanhe a conclusão Dessa aventura Nas próximas semanas Noite de Jogo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL